POMBA! Tadeu vai trocar a Guta pela Zefa. Após o Tadeu assumir compromisso com Guta, Filó ficará incomodada que seu filho pode estar sendo enganado. Tenório, que enxergou a oportunidade, vai tentar se aproximar cada vez mais de Tadeu, preparando um golpe para roubar os bois de Zé Leôncio. Guta, que também está sendo manipulada pelo pai, não está confortável com a situação, pois não ama Tadeu. Guta conversa com a mãe sobre o que sente por Tadeu, e diz que sente carinho por ele, onde Broaca afirma que em casamento nenhum dará certo, sem amor, só com carinho. Guta diz para a mãe que o amor não é tudo, e também os negócios fazem parte da vida. Zefa escuta tudo, e diz para Broaca que não é certo enganar em Tadeu, um homem tão bom e justo. Filó, que já está desconfiada, questiona Tadeu sobre o que está acontecendo, e ele afirma que Tenório deu a mão de Guta em casamento para ele, e que quer que ele crie seus gatos nas terras de Tenório. Após a conversa com a mãe, Tadeu vai atrás de Guta. Chegando na fazenda de Tenório, ele dá de cara com a Zefa, que diz que Guta não está em casa, e que foi andar de barco com Alcides. Muito bravo, Tadeu pede para Zefa dar um recado para Guta. Diz para ela que passei aqui, mas não volto nunca mais. Zefa fica muito feliz em ouvir isso. Quando Guta volta, Zefa diz a ela que Tadeu foi procurá-la, e ela disse que ele havia ido passear de barco com Alcides. Guta dá uma bronca em Zefa por ela falar muito, e pergunta se Tadeu falou alguma coisa. Zefa, escondendo a alegria, dá o recado que Tadeu deixou, que ele passou por lá, mas que nunca mais irá voltar. No outro dia, Guta vai atrás de Tadeu, que a despreza. Na casa de Tenório, Zefa descobre uma fofoca que vai pôr fim de vez na relação de Tadeu e Guta. Conversando com Alcides, Zefa descobre que Guta gosta de atentar todo mundo, e que toma banho de rio pelada na frente dele. Zefa fica com dó de Tadeu. Filó fica feliz com o fim do namoro de Tadeu e Guta, mas a separação não durará muito, pois Tadeu ainda está apaixonado por Guta e vai brigar com todos para voltar a namorar com ela. Tadeu discute com seu pai e é expulso de casa por Zé Leôncio. Tadeu, então, vai morar na fazenda de Tenório. Convivendo com Tadeu, Zefa começa a alertar o peão sobre as coisas que ela sabe, falando que ele está bancando trouxa em acreditar em Guta e Tenório. No jantar, Tenório descobre que Zé Leôncio não deu nenhuma cabeça de gado para Tadeu, e que após a briga, Tadeu não tem mais nada. Zefa se intromete na conversa da família e pergunta se estão falando de negócios ou do casamento. Ela discute com Guta e Tenório demite. Ela acaba indo trabalhar para Filó, na fazenda de Zé Leôncio. Neste tempo, o relacionamento de Tadeu e Guta afunda de vez, com Tadeu voltando para a fazenda do pai e se aproximando cada vez mais de Zefa. Assim, os dois vão se conhecendo mais e se apaixonam de vez. E aí, você é do time Guta ou do time Zefa? Deixe nos comentários para quem você torceria. Deixe nos comentários para quem você torce que Tadeu termine. Um abraço e até o próximo vídeo.